Olá, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre cuidados com a pele, principalmente cuidados diários que você pode fazer em casa. E eu vou falar pra vocês um pouco sobre a linha 3D, tá? Essa linha aqui que chama 3D, o Kit Milagroso 3D, né? Acho que chama assim aí no Brasil. Bom, vamos lá! Quando eles fizeram um estudo sobre essa linha, a Mary Kay foi fazer essa linha, a formular, eles descobriram que 80% do fator do envelhecimento da nossa pele é por fator natural, né? E 20% é o que a gente vai ocorrer de acordo com os anos vão passando. Então, se 80% a gente pode prevenir, eu vou mostrar pra vocês em 3 passos super rápido como que você pode cuidar da sua pele com essa linha 3D, tá bom? E as outras linhas, bom, ela tem resveratrol encapsulado. Se você não sabe resveratrol, você pode encontrar no vinho vermelho e no chocolate, aquele chocolate preto, né? Aquele bem mais amargo, tá? Então, o que ele vai fazer o resveratrol? Ele vai estar transformando a sua pele em pele nova. Então, ele vai estar restaurando a pele, tá? Então, ele é um potente fator no cuidado com a pele anti-idade, tá? O resveratrol você pode também encontrar em plantas. Então, quando a planta tá morrendo ou a folhinha tá amarela, daí você corta e ela nasce verdinha de novo. É o resveratrol que faz isso. Então, esse é um dos ingredientes principais dessa linha. E também a vitamina B3. A vitamina B3 a gente descobriu que ela é um produto potente contra descoloração da pele. Então, ele vai estar ajudando a clarear a tua pele, tá? E outros peptídeos que tem aqui, antioxidantes, que também tem nessa linha, que vão estar ajudando nesse fator do envelhecimento da pele, tá bom? Quanto tempo que dura essa linha, Fernanda? Eu vou usar... Você vai usar manhã e noite. Três passos somente. E ela vai usar... Você vai durar em média... Ah, vou dizer... Quatro a seis meses. Se você usar pouquinho, você vai ver que a quantidade que você vai usar é bem pouca, porque ela é bem concentrada. Pode durar até oito meses, tá? Pelo menos o sabonete comigo dura uns oito meses. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro é o sabonete quatro em um, tá? Ele tem quatro benefícios dentro desse produto. Então, já eliminou os outros produtos que você ia adicionar ao seu regime do dia a dia de cuidados com a pele. Então, quais são esses produtos? Ele é um sabonete, um tônico, um esfoliante e ele vai ter a vitamina B3, que vai estar fazendo o fator de clareamento da tua pele, tá bom? E lembrando, ele tem um cheirinho, uma delícia, super fresco. Não é fragrância adicionada em nenhum desses produtos. Você vai ver que eles são todos branquinhos ou transparentes, no caso desse aqui. E a fragrância que você vai sentir, ela vem do resveratrol, tá? Vem do extrato de planta resveratrol. Então, você não se preocupa pra quem tem alergia à fragrância, você não vai ter esse problema, tá? Então, que vai estar te ajudando no combate de anti-idade. Então, você lava o seu rosto manhã e noite, né? Pra poder tá fazendo toda a sua limpeza. E a esfoliação, ela é bem leve. Ela vai tá se desmanchando. São bolinhas que vai tá desmanchando na sua pele conforme você vai tá lavando. Então, se você tem pele sensível e tem pavor à esfoliação, não te preocupa, porque isso aqui não vai afetar. Não é aquela esfoliação que vai tirar as células mortas. Elas vão estar só ajudando o teu sabonete a lavar melhor, tá bom? Então, depois que você lavou o seu rosto, o segundo produto que eu vou tá indicando pra você usar seria os hidratantes do dia. Ele tem fator de proteção 30 e ele vai proteger contra raios UVA e UVB, tá? Então, eu falo sempre que esse é o protetor do dia e o da noite é o corretor, tá? A gente sempre, eu falo que ele é o marido e a mulher. Então, você decide quem é o protetor e quem é o corretor aí na sua casa, tá bom? Então, o do dia, ele vai ter extrato de cactos do Nepal, tá? Então, esse cactos, ele vai tá ajudando no fator anti-idade. E por ele ter o protetor solar 30, também você já tá eliminando o produto que você teria que usar, adicionar no seu dia a dia no Cuidados com a Pele, tá? Então, lavou o rosto, passou o hidratante do dia com o protetor solar fator 30. Depois disso, você vai tá aplicando o creme dos olhos, da região dos olhos. Vou ensinar pra vocês como que usa, tá? Vamos tirar os óculos aqui. Então, você vai colocar um pouquinho nesse seu dedo anelar porque ele tem menos poder ou fricção, tá? Menos força que você vai tá aplicando na região dos seus olhos. A região dos olhos, ela é uma região super delicada. Sete vezes mais delicada do que o resto do seu rosto. Então, por isso, é super interessante você tá usando um hidratante específico pra essa região, tá? Então, você coloca um pouquinho aqui, divide entre os dois. E você vai tá dando tapinhas, batidinhas de leve na região dos seus olhos, aonde você sente o ossinho, tá? Então, embaixo e em cima também porque a gente quer firmar essa área aqui, tá? Então, o que que ele vai... Ele é um 3 em 1, tá? Esse creme da região dos olhos. Ele vai tá ajudando nas bolsas, rugas e linhas de expressão e também nas olheiras, tá? Por conta da vitamina B3, ele vai tá clareando essa região dos seus olhos, tá? Sempre é importante tá usando um creme específico pra área da sua pele. Não coloca esse do dia perto dos seus olhos porque ele tem protetor solar e você vai sentir aquela queimação no olho como se você tivesse aplicado o protetor solar na região dos seus olhos, tá? Então, evita de tá fazendo isso. Se sempre que você tá passando e isso tá acontecendo, eu recomendo você passar ele primeiro antes do protetor solar, tá? Antes do hidratante do dia porque aí você vai tá evitando, fazendo uma camada protetora na região dos seus olhos, tá bom? À noite, o que que você vai fazer? Lava o rosto novamente com o 4 em 1. Você pode aplicar o creme na região dos olhos. E aí você passa o hidratante da noite, tá? Ele, o hidratante da noite, o ingrediente principal dele é o damasco, o extrato de damasco, tá? Que ele vai tá ajudando a recuperar o teu colágeno que tu perde, né? Todos os dias a gente nasce com o número de colágeno e esse colágeno tem duração. Então, ele vai tá ajudando ao teu próprio colágeno ser recuperado, tá? Então, ele vai tá ajudando no combate entre as rugas e linhas de expressão. E então, esses hidratantes, eles vão tá te durando 24 horas de hidratação. Porque cada um vai ter uma duração de 12 horas. E você vai tá lavando manhã e noite. Então, você vai tá fazendo 24 horas de hidratação na tua pele. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a linha 3D. E eu vou voltar aqui com mais vídeos, mais informações pra vocês saberem qual a linha de cuidados com a pele. E vocês devem escolher que vai beneficiar melhor a sua pele, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal pra você receber as notificações dos novos vídeos. E deixar um like também pra eu saber como que vocês estão gostando. Se tem dúvidas, deixa a perguntinha pra mim, tá? E eu vou tá tentando acomodar todos os vídeos que eu tenho que fazer sobre produtos de cuidados com a pele. Maquiagem também vão vir mais vídeos por aí, tá bom? Um beijo pra todos vocês. E tenham um bom dia. E que Deus abençoe. Tchau, tchau.